Você jamais deverá comentar o erro de qualquer pessoa para qualquer outra pessoa. Me impressiona muito isso na doutrina. Esse é o único pecado que é mortal sempre. Único. Matar uma pessoa pode não ser pecado mortal. Aliás, matar uma pessoa pode não ser pecado nem venial. Por exemplo, se você cair na desgraça por um acidente de matar uma pessoa. Você matou uma pessoa. Não foi pecado. Ou, como o catecismo fala quando fala do quinto mandamento, não matar. A pessoa que mata para se defender. Legítima defesa. Intencional ou não? Não cometer o pecado mortal. Aliás, eu tenho dúvida, mas acho que o catecismo não fala nem em pecado venial. Porque, segundo a nossa fé, você tem a obrigação de defender a sua vida. E se alguém vem na sua direção para eliminar a sua vida, e o único recurso que você tem é eliminar a vida da pessoa, não é pecado. No entanto, por exemplo, roubar. Roubar pode não ser pecado. Isso é moral. Você pode não concordar com a moral, mas que é. A pessoa está com o filho morrendo de fome. Ela passa lá num lugar e vê que dá de apanhar uma fruta. Ou pegar um pedaço de pão. Ela faz isso, leva para o filho. Não pecou. Pode até confessar para não criar o hábito de começar a roubar. Porque tem gente que acostuma a roubar e não para mais. Viciou em roubar. Agora começa até a roubar para manter só uma necessidade psicológica. Agora, quando eu falo da vida de qualquer pessoa que não seja em confissão, sacramento, eu estarei sempre cometendo pecado mortal. É o único caso.